Hoje eu quero trazer para vocês, minha gente, quero trazer para vocês, alguns passos, cinco passos para ter uma família abençoada. Repete comigo, cinco passos, para ter uma família abençoada. Melhor dizendo, para construir uma família abençoada, cinco passos, então eu quero que você tome nota, se você puder anotar, você que está aqui, você que está pela TV, pela internet também, anote, porque são passos poderosos, te garanto, eu te garanto, em nome de Jesus, que se você colocar esses passos aqui, em prática, se houver alguma estrutura maligna, maléfica, opressora contra a sua família, vai cair. Vocês vão ver a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, resplandecendo na vida de vocês. Então vamos lá, cinco passos para construir uma família abençoada, isso que já é para quem é casado, mas também é para quem está solteiro, está namorando, está noivo, para que você entenda os passos para construir uma família abençoada. Tem muita gente que acha que, ter uma família abençoada, acontece do nada, simplesmente se acorda um dia, você está lá rezando, você acorda, e a sua família, ela já está forte, abençoada, cheia de graça, cheia de alegria. Fala para o teu vizinho. Fala assim, não é assim não irmão, tem que construir uma vida, uma família abençoada. Tem passos, eu falo isso muito para vocês, eu vou falar de novo, tem coisas que Deus não faz por mim, tem coisas que Deus não faz por você. Fala para você, fala para o teu vizinho, tem coisas que Deus não faz por você. Vamos ver se vocês estão aprendendo, quais são as coisas que Deus não faz por mim? Meu Deus, vocês estão vindo aqui e não estão aprendendo nada. O que é que é aquilo que Deus não faz por mim? Misericórdia Jesus. Fala assim, o que eu tenho que fazer? Mais alto, o que eu tenho que fazer? Deus não vai fazer por mim. Deus escova seus dentes de manhã? Deus prepara a comida para você comer lá no almoço? No jantar? Faz o ovo no café da manhã? Deus vai sentar com a sua esposa, com o seu marido para dialogar por você? O que é que Deus não faz por mim minha gente? Mais forte. E parece que tem gente na igreja, que fica meio doido da cuca, lelé da cuca, lá em Goiás a gente fala assim, doido da cabeça, achando que é só rezar, reza, faz a novena, a hora que está tudo certo. Não, tem coisas que Deus não faz por você, Deus faz aquilo que você não pode fazer. A parte de Deus é um milagre, é as coisas sobrenaturais, aquilo que é natural, por exemplo, Deus vai levantar de manhã, no seu lugar e vai trabalhar por você? Vai gente? Tem gente que está lá, meu Deus abençoa minha vida financeira, mas você não trabalha meu filho, deixa de ser preguiçoso. Deus, como que vai abençoar? Tem coisas que Deus não faz por mim, eu tenho que levantar e eu tenho que fazer. Senão a graça não vem. A graça vem de forma extraordinária. Eu faço o ordinário, e Deus faz o extraordinário. E aí é bênção, aí é vitória, se eu faço bem o que eu tenho que fazer, e eu oro e espero para que Deus faça o que eu não posso fazer, aí eu consigo atingir uma vida extraordinária. Uma vida de crescimento, de vitórias em Cristo Jesus. Deus, mas se eu for preguiçoso, tanto é que a preguiça é um dos pecados capitais. Deus odeia gente preguiçosa. Olha para o teu vizinho e fala para ele, não, primeiro olha para a cara dele para ele ver se ele tem cara de preguiçoso. Tem familiar aí que não pode nem olhar, que já sabe. Fala para ele, Deus não gosta de preguiçosos. Deus não gosta de preguiçosos. Preguiçosos não, ele odeia a preguiça, não os preguiçosos né. Ele não odeia pessoas, mas a preguiça não é aceita por Deus, é pecado. E a pessoa preguiçosa minha gente, a vida dela não flui, não vai para frente. Já viu alguém preguiçoso prosperar, crescer, construir coisas na vida? Não. No máximo a pessoa vira um reclamão, um murmurador e um vitimista. Então vamos lá, cinco passos para ter, para construir uma família abençoada. Faz o número um aí comigo, fala primeiro passo. Primeiro passo. Fortalecer a fé da minha família. Eu não vi, só cinco pessoas levantou o dedo. Vai, primeiro passo. Primeiro passo. Fortalecer a fé da minha família. Repete comigo vai. Fortalecer a fé da minha família. Como assim Tony? Vamos lá, preste atenção. A minha família tem uma fé, a família de vocês tem uma fé? Sim ou não? Sim. Tem que fortalecer essa fé. Tem gente que é assim ó, nunca fez uma oração junto com o filho. No namoro, nunca fez uma oração com o cônjuge, quando era namorado. E aí agora do nada, do Neida, você quer que seus familiares tenham uma vida de oração. É assim que funciona minha gente? Fala assim ó, mágica é na Disney. A família não tem mágica. É uma construção. Fala comigo, fé. É uma construção. Então você tem que fortalecer a fé na sua família. Como Tony? Tem várias formas. Primeiro, muito importante, ter um ambiente de oração e de fé na sua casa. Se você não pode ter um quarto da oração, uma capelinha, você pode ter um altar em qualquer lugar da sua casa, um cantinho ali, você consegue montar um altar. Com ícones, imagens, pode pôr uma vela também, uma vela elétrica, para você não queimar a sua casa inteira. Põe ali, um ambiente de oração. Um lugar onde todo mundo vai passar, e vai perceber que a sua casa, é uma casa de oração. Às vezes você está até com pressa, você está corrido, você tem que ir para algum lugar. Mas quando você passa na frente daquele ambiente, daquele altar, você lembra que você precisa rezar. Os ambientes de oração nos lembram da oração, isso é muito bom. Primeira coisa, toda casa cristã, católica, precisa de um ambiente de oração. Como eu disse, pode ser um quarto, ou pode ser apenas um cantinho. Uma estante, você vai colocar ali, vai montar o seu altar, e ali você vai ter uma reunião de oração. É, tem gente que está rezando, está orando pela família, mas nunca, 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 parou para sentar, para orar com a sua família. Então precisa. Se a sua família não é uma família de oração, é óbvio que você não vai puxar um terço de cara, para rezar com eles. Você começa fazendo orações breves. Mas orações fortes, senta com a sua família, reze com ela, e se você tem essa liberdade, se você tem a liberdade, não seja o chato da família, nem a chata. Se você tem a liberdade, abençoa os seus filhos naquele momento ali, 20 minutos, 10 minutos, que vocês estão sentados ali, diante de uma cruz, diante de uma imagem de Jesus misericordioso, qualquer ícone. Diante de uma imagem de Nossa Senhora, senta com a sua família, faça uma oração com eles, e depois passa um por um, traça o sinal da cruz, na testa, de cada um, faça uma oração, se você tem liberdade para fazer isso. Faça uma oração, vai construindo momentos de fé na sua família, isso uma vez por semana, são quatro vezes ao mês, não dói em ninguém, se nós queremos realmente que Jesus seja o rei, o centro da nossa casa, nós precisamos construir a fé da nossa família. Tem gente que acha que a fé da família vai surgir do nada, de repente, passou o mês, você está rezando, de repente, todos vão começar a rezar do nada, é assim que acontece minha gente? Não fala comigo, é uma construção, lembra que eu falei do início? Tem coisas que Deus não faz por você, é você quem tem que fazer, como autoridade na sua família, convida, convida com carinho, não, não vai cobrar não, essa semana tem que rezar, vai parar tudo que você está fazendo e vai rezar. Não é assim que as coisas acontecem, assim você vai mais afastar a pessoa de Cristo, do que atrair a pessoa para Cristo. Veja, o seu evangelizar precisa ser dócil, na sua casa, será que você está evangelizando de forma dócil, ou de forma agressiva, de forma chata? Então, primeiro ponto, fortaleça a fé da sua família. Tony, nós já temos essa oração em família, ok, agora é hora de dar um passo a mais, um passo a mais, no meio de semana, reúna a sua casa, a sua família e vão para a igreja. Uma santa missa, uma adoração, momento de oração entre vocês, diante do Santíssimo Sacramento do Altar. É necessário ir dando passos de crescimento, de fortalecimento na nossa fé. Outra coisa muito importante, é você abençoar a sua casa. Vai lá, pede o sacerdote, o padre para exorcizar a água, ou um óleo, e você lá, coloca uma música de oração na sua casa, tem muita gente que deixa de fazer isso, fica muito tempo sem fazer isso. Vai lá na sua casa, unge com óleo os portais da sua casa, entrega a sua casa para Jesus, fala Jesus, entra na minha casa, abençoa a minha casa, retira todo o mal da minha casa, toda a maldade, toda a opressão, tudo que vem do inimigo, vai rezando, consagrando a sua casa. São coisas simples, a nossa fé minha gente, ela é simples, só que ela tem que ser executada, não adianta ter uma fé simples, se ela não é colocada em prática. Então o primeiro passo para ter uma família abençoada, fortaleça a fé da sua família. Outra coisa que está se perdendo hoje em dia, se está perdendo, se a sua família está perdendo isso, você precisa reconstruir. Filho, bom dia, vem pedir bênção, pede a bênção, pede a bênção de manhã, na hora de comer, antes de comer, faça o sinal da cruz, faça uma oração, Tony e a minha família não gostam de rezar, comece você, abaixe a sua cabeça, ore e agradeça pela comida, pela sua família e come, e coma. Vai dormir, antes de dormir, filho, pede a bênção, tem que reconstruir essa cultura que é poderosa, você como pai, você como mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos, precisa abençoar, aí o filho pede, aí o filho grita lá, bênção mãe, deixa a bênção, não, não é assim, ei, você está fazendo uma coisa atropelada, uma coisa que é preciosa, uma coisa que é poderosa, não faça atropelado, não faça só por fazer, só por cultura, não pode ser assim, vem cá, vem cá direito, pega na mão, pede a bênção, ensina a pedir direito, fala pai, sua bênção, bênção mãe, o que é bênção? bênção, bênção que eu sei, que eu já fiz capoeira, bênção que eu sei, é um golpe de capoeira, você faz assim ó, pô, a pessoa cai com a cabeça no chão, isso é bênção, bênção, não, pai, sua bênção, olha a diferença, é zelo, tem que ter zelo pelas falas, aí você aproveitou que pediu a bênção, vai na fronte, Deus te abençoe filho, filha, dorme com Deus, tenha um dia lindo, tenha uma aula maravilhosa, se for de manhã, nós estamos perdendo coisas simples, está deixando passar, é a correria infernal do diabo, que está tirando coisas simples e poderosas da nossa vida, ei pai, mãe, você tem poder de abençoar, você tem autoridade sobre a sua família, abençoe mais… Então faz o número um de novo aí comigo, primeiro passo… Qual que foi gente? Fortalecer a fé da minha família, faz o dois, faz o dois, segundo passo forte… 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 Desenvolver discernimento espiritual… Mais uma vez, precisa gravar… Desenvolver discernimento espiritual… Tony, o que é isso? O que é isso? É de comer? Não, deixa eu explicar… Isso aqui talvez seja o passo mais importante que as famílias estão precisando no dia de hoje… Um dos passos mais importantes, discernimento espiritual… Na correria do dia a dia, você às vezes não está entendendo, que tem coisas na sua vida que acontecem, que são espirituais… Não são normais… Tem coisa que está acontecendo, que é humana… Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional… E porque você não tem o discernimento, você não sabe às vezes combater aquele problema… Aquela situação que está acontecendo, você não sabe combater de forma correta… Às vezes você está querendo combater algo, que é espiritual, com remédio por exemplo… Tem situações na nossa vida, que você gera doença, gera desespero, angústia… Gera até dor no corpo, por problemas emocionais e espirituais, não tem nada físico… Aí você vai lá e taca remédio, remédio que nem foi o médico que passou para você… Você está se automedicando, dois erros, dois erros… Por isso que eu falei aqui já na marca da vitória, aconteceu algum problema de saúde com a sua família? Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer minha gente? Chegou alguém aqui? Tem alguém na marca da vitória? Qual que é a primeira coisa que tem que fazer gente? Coloque a mão no seu familiar e ore… Aprenda a falar para Deus assim, Deus mostra qual é o problema… Dá-nos o discernimento, revela para nós, dá-nos uma luz aqui nessa situação… Às vezes a pessoa está indo para uma área aqui, você está indo para uma área profissional por exemplo… Você está tentando, testando, testando, tentando… Você dá passo para essa área, dá passo, mas não dá certo… Tudo que você faz nessa área aqui ó, dá errado… Pode ser algo espiritual… Pode ser um caminho que Deus não quer que você vá, Deus vê amanhã… Deus vê três meses depois, Deus vê o ano que vem… Deus sabe que tem caminhos que se você pega aquele caminho, lá na frente vão destruir você… Pode ser uma armadilha do demônio… Isso acontece muito com relacionamentos novos, amizades novas… Relacionamento amoroso… Antes de pegar aquele caminho, pergunte para Deus, discernimento… Senhor dá-me o discernimento, essa pessoa que apareceu na minha vida aqui ó… Do nada… Ela vem de ti ou vem do demônio? É porque tem gente que o demônio manda… O inimigo manda pessoas para nos destruir… Não é que a pessoa é do demônio, ela está sendo influenciada, todo mundo é de Deus, criação de Deus… Mas tem gente, porque está buscando maldade, está vivendo longe de Deus, elas podem ser influenciadas pelo inimigo… Então precisa de discernimento, fala forte comigo essa palavra ó vai, discernimento… Esse é um dom que Deus dá, é um dom, você tem que pedir, pedir e recebereis, buscar e achareis… Nada vem de Deus se você não pede… Entende isso aqui ou não? Se você não está com Jesus, se você está longe de Jesus, você não vai receber nada… Mas se você está em Cristo, você recebe dons, você recebe discernimento, você recebe revelações… Palavras, cura, libertação, restauração… Deus é um Deus generoso, diga bate no seu peito e fala, meu Deus é generoso… Segundo passo então, desenvolver discernimento espiritual, faz o três aí, faz… Diga comigo, proteger meus filhos do mundo… Proteger meus filhos do mundo… É, cuidado minha gente… Quem tem filho aqui que é criança ainda, deixa eu ver… Olha lá ó, muita gente… Adolescente… Pelo amor de Deus… Você precisa saber exatamente, qual é o desenho que está assistindo… Qual é a série que está assistindo… Qual é o jogo que está assistindo… Você vai ter que investir tempo, vai ter que sentar com ele e com ela… E vai ter que assistir… Vai assistir… Tem ideologias implantadas em desenhos que você nem imagina… Tem desenho, desenho infantil, está lá a classificação livre… Que no meio do desenho está falando sobre tirar a própria vida… Cuidado… Satanás está trabalhando de forma poderosa, para perder as crianças… Então você vai ter que sentar, como eu faço com a minha filha, a minha filha… Todos os desenhos que ela assiste, nós sabemos quais são… Nós sentamos, estudamos como está o desenho, de onde que veio… Hoje em dia, infelizmente, a maioria da Disney, são uma merda… Infelizmente, nossa época não era assim… Infelizmente, não dá para confiar… Está terrível, terrível, cheio de ideologias não cristãs… Vocês sabem do que eu estou falando né… Alguns chegam a ser satânicos… Cuidado minha gente com jogos, jogos online… Todo jogo, todo jogo online, se você não sabe, tem um chat online… E esses chats online, gente, eu já estudei os jogos… É satânico, terrível… É meninas de 13, 15, 11, 11 anos… Vendendo nudes no chat online… Fora pedófilos em potencial, que fica lá dentro, conversando com seus filhos… E o pai está lá, ah não, porque está jogando, aí não me dá trabalho… Fia esse videogame na cara desse menino, está dando trabalho demais… Cuidado… Criança, não se pode jogar jogo online… Se tiver chat, se tiver bate-papo, conversando com pessoas do mundo inteiro… Não pode… Tem um estudo agora falando que, os policiais dos Estados Unidos… Prendendo, prendendo pessoas de religiões… Doutrinando crianças e adolescentes em jogos online… Para quê? Para virarem homens bomba… É… Dentro de jogos online… Gente lá do outro lado do mundo… Entra e fala com seus filhos… Para doutrinar… Doutrinar para tirar a própria vida… Vocês viram agora essa onda que teve… De tirar a própria vida… Agora pouco tempo foi preso… Um rapaz, que alguém entrou na internet… E falou assim, eu estou com vontade de tirar a própria vida… Tirar a minha vida… Vocês me ajudam? Começaram a ajudar o menino… Começaram a ajudar o menino… E o menino chegou as vias de fato… Porque o outro menino ensinou para ele, como que ele podia tirar a vida dele… De forma mais rápida… Rápida… Então se você tem filho, pelo amor de Deus… Você será cobrado por ele… Você será cobrado no juízo… Ter filho não é brincadeira… Você tem uma responsabilidade de cuidar, de proteger o seu filho… Até os 18 anos, a responsabilidade é toda sua… Então cuidado… Terceiro passo meus amados, qual que é? Proteger a minha família, meus filhos… Do mundo… Esse mundo que está aí fora… A palavra de Deus diz assim… O mundo jaz, sob o poder do maligno… Quem manda no mundo é Satanás… É a Bíblia, a própria Bíblia está dizendo… Ele é o rei deste mundo, o príncipe deste mundo… Então ele trabalha de todas as formas, para perder o povo de Deus… Amém? Faz o quatro aí para mim, vai… Fala forte… Quarto passo… Quarto passo… Tomar decisões corajosas… Tomar decisões corajosas… Olha para a cara do seu vizinho, vê se ele tem coragem mesmo de tomar decisões… Outro dia uma pessoa falou assim, mandou mensagem pedindo oração para mim… Tony pelo amor de Deus, reza para o meu filho, ele tem sete anos, oito… Não sei se era sete ou era oito… Tem oito anos de idade, ele não sai do computador, eu não sei mais o que eu faço… Vai tomar vergonha na sua cara… Pega esse videogame e quebra em 10 mil pedaços… Quem que está mandando na sua casa é você ou seu filho de oito anos? É para a salvação, é para a transformação do seu filho, se você não consegue colocar limites… Quebre aquilo que está sendo destruidor para eles… Porque o real, a verdade, é que você não sabe colocar limites no seu filho… Então tem situações, situações que tem que tomar decisões… Se posicionar… Outra vez a pessoa fala assim, ah eu não aguento mais, toda vez eu vou conversar com meu esposo… Ele briga comigo ou a minha esposa, ela grita comigo, fica gritando… Você fica lá para quê? Você gosta? Se a pessoa começou a gritar com você, te xingar, ser opressor, ser tóxico com você… Você fica na frente da pessoa, para quê? Me explica a razão… Sai de perto… Começou a gritar, começou a ser tóxico… Saia até mesmo da casa se for necessário… E deixa o aviso, olha… Espera aí, espera aí, espera aí… Eu quero respeito… Você vai me respeitar… Eu não vou ficar aqui… Quando você quiser conversar eu volto, a gente conversa… Voltou, começou a gritar de novo… A ser opressor de novo… Vira as costas e sai… Você não tem que ficar… Isso é posicionamento… Olha para o teu vizinho e fala para ele, se posicione… Ah Tony, mas o meu esposo quer que eu faça coisas que não agradam a Deus, coisas que vão contrário a palavra… Eu não vou fazer… Ah, mas tem que fazer, porque você é minha esposa, você é meu marido… Eu não vou fazer… Posicionamento… E sai do lugar… Saia… Gente, nós precisamos vencer essa necessidade de agradar os outros… Tem gente que para agradar o outro, faz coisas que não dá nem para falar aqui no microfone… Níveis doentios… Que dá até nojo de falar… Tem que vencer essa necessidade de agradar os outros… Tem que passar por cura para vencer essa carência… Senão você não vai ter uma família abençoada… Se você é o único cristão da sua casa, você vai ter que se posicionar… E se posicionar não é brigar… É simplesmente se posicionar… É bater o pé, bater o pé de algo que você não aceita… E você não aceita porque Deus não permite… Ponto final, não tem briga, não tem discussão… Não tem palavra alta, não tem opressão… Sai… Saia da presença… Saia da casa… Tem que haver um posicionamento… Não aceite tudo… Principalmente na vida dos seus filhos… Cuidado, cuidado, cuidado… Então qual que é o quarto passo gente… Tomar decisões corajosas… Tomar decisões corajosas… Fala forte vai… Tomar decisões corajosas… Isso… Quinto passo, faz cinco aí… Fala quinto passo… Quinto passo… Criar um ambiente de amor na sua casa… Vamos juntos vai… Criar um ambiente de amor na minha casa… O que que é isso Tony? Ambiente de amor… Já falei posicionamento… Posicionamento não… Quando eu me posiciono eu não aceito briga… Eu não aceito… É… Atitudes tóxicas… Eu não aceito violência… Eu não aceito, porque eu não fico ali… Eu não fico… E outra se teve violência… É polícia na hora… Polícia na hora… Eu não aceito, eu estou posicionado… Agora é preciso também me posicionar para o amor… Mas como que eu vou gerar amor na minha casa? Primeiro… Primeiro… O amor… Começa com palavras amorosas… Diga comigo… O amor… O amor… Começa com palavras amorosas… Começa com palavras amorosas… Já expliquei aqui para vocês que a palavra tem poder… Uma palavra opressora tem o poder de gerar opressão… Mas uma palavra amorosa tem o poder de gerar um ambiente amoroso na sua casa… E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo… A Bíblia também diz que Deus é amor… Então quando você proclama palavras amorosas na sua casa… Você está gerando um ambiente de amor… Então precisa ser falado, para casais, crianças, filhos… Eu te amo… Você é amado… Você é amada… Uma coisa que a gente usa muito lá em casa com a nossa filha, quando ela está dormindo… Ela começou a adormecer e isso vai para o inconsciente… E para o subconsciente de uma criança… Isso fortalece o interior de uma criança… A gente fala para ela, filha você é muito amada… Você é especial, você é forte, você é linda, você é abençoado… Você é uma grande mulher, você é uma grande mulher… Amada, nós te amamos, te amamos, te amamos… Gente… Fale mesmo… Não é aquele, te amo… Eu também te amo… Não… Tem que ser carregado de emoção… Carregado de um olhar sincero… Tem que ser carregado de amor verdadeiro… Olhe nos olhos, toque… As mulheres aí, as mulheres casadas… Cadê as mulheres casadas? Deixa eu ver aí… Mulheres casadas… Toque no seu esposo… Toque… E fale… Valide ele… Valide ele… Tem muita gente falando palavras malditas dentro de casa… A sua palavra tem poder… Aquilo que você fala vai gerar resultado na sua família… Então fale palavras amorosas… Fale palavras… Amorosas… E toque, toque… Não é para cutucar, não é para empurrar… Não é toque… Toque mesmo no ombro, nas costas… Dos seus filhos… Toque do seu cônjuge… Toque… Principalmente homem… Homem precisa de toque… O toque carinhoso… Desarma qualquer homem… Não é para você ficar também… Que tem homem que não gosta… Aquela melação… Entendeu? Cuidado com os extremos… Mas toca… Faz um carinho… Nas costas… Seja bem-vindo meu amor… Chegou do trabalho… Deus te abençoe… Que bom que você está aqui… Que bom que você está aqui… Estava com saudades… Meu irmão… Meu amor… Muito obrigado… Fale palavras de bênção… Quando a sua esposa fez uma comida para você… Meu Deus… Nós estamos perdendo isso… Estava uma delícia… Muito obrigado meu amor… Muito obrigado… Reconheça… Palavras amorosas… Geram um ambiente amoroso… Aonde existe um ambiente amoroso… Aí está Deus… Olha que coisa forte… Aonde existe um ambiente amoroso… Aí está Deus… Então são todas essas coisas… Todos esses cinco passos aqui… Deus não faz por você… Vocês entendem o que eu falei lá desde o início… Tem coisas que Deus não faz por mim… Eu preciso colocar em prática… O meu ser cristão tem que ter práticas… Esses aqui são os cinco passos… Se você instalar isso na sua casa… Com paciência… Sabedoria… Com leveza… Esses cinco passos aqui… Eu te garanto… O caminho da sua família vai mudar… Seu relacionamento vai ser transformado… É que as vezes nós esperamos que venha do nada… Ou que venha do outro uma transformação… Coloca a mão no seu coração e fala assim… Quem tem que mudar sou eu… Quem tem que mudar sou eu… Vocês entenderam isso aqui? Você percebeu que esses cinco passos tem a ver com você? Sim ou não gente? Sim… É porque não adianta eu ficar cobrando lá em casa… Você tem que mudar… Eu não aguento mais… Eu não te aguento… Eu não suporto… Se isso funcionasse… Muitas famílias estavam maravilhosas… Inclusive as suas… Sim ou não? Para de errar… Para de fazer errado… As ações que você faz… O que você planta você colhe… Quem tem que mudar é você… Ah mas você não conhece meu cônjuge… Ele pode ser o pior de todos… Não tem como você controlar ele… E nem ela… A única pessoa que você pode controlar as ações… É você… Então é você quem vai ativar os cinco passos… Claro… Com oração… Todos os passos com oração… Você esposa… Comece a orar… Pela sua mão… Senhor… Derrama um som de cura nas minhas mãos… Um som de milagres… Quando eu tocar no meu esposo… Quando eu tocar os meus filhos… Eles sejam abençoados… Que o mal bata em retirada… Às vezes nós chegamos… Às vezes não… Você não percebeu? O mundo é cheio de opressões… Pequenas opressões… Que vão colando… Pregando… Impregnando em nós… É opressão no trabalho… É opressão no ônibus… É opressão na rua… É gritaria… É barulho… Músicas profanas… Violência… Bagunça… Se sai desse ambiente mundano… Opressor… Você vem… Cheio… 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 Para dentro da sua casa… E você não aprende… A entrar na sua casa e orar antes… Senhor… Estou entrando na minha casa… Minha casa é o meu santuário… A minha casa é a igreja doméstica… Eu não posso entrar de qualquer jeito na minha casa… Respira fundo… Respira fundo… Faça uma oração… Todos os dias antes de voltar para tua casa… Faça uma oração… E entre na tua casa com uma outra mentalidade… Você não está chegando na sua casa, na sua família… Para descarregar todo o mal que você viveu no seu dia… É isso que o demônio quer que você faça… E tem muita gente fazendo assim… Gente que fala que é de Deus… Está fazendo assim… Para… Chega… Vai entrar na tua casa… Respira fundo… Faça uma oração… Traga consciência… Estou entrando no meu santuário… A minha casa é minha igreja doméstica… Deus habita com a minha família… Não posso entrar aqui de qualquer jeito… É um exercício interior… Um exercício interior de autocontrole… De amor… De caridade… De sacrifício… É um exercício de entrar na sua casa… De forma amorosa… Amorosa… Seja mais amoroso… Olha para o teu vizinho e fala para ele isso… Seja mais amoroso… Tem familiar que está falando assim… Ainda bem que eu estou aqui junto com o meu familiar… Sempre quis falar isso para ele… Vamos ficar em pé para a gente orar… Pela nossa família… Cinco passos poderosos… Para que você possa viver… Viver não… Construir uma família… Uma família… Abençoada… Abençoada… Cinco passos poderosos… Vamos lá… Vamos recapitular… Fortalecer a fé da minha família… Desenvolver discernimento espiritual… Clamando a Deus, orando mais… Sobre as situações que estão acontecendo na minha família… Terceiro passo… Proteger os meus filhos do mundo… Quarto passo… Tomar decisões corajosas… Me posicionar… Quinto passo… Criar um ambiente de amor… Porque Deus é amor… Um ambiente de amor verdadeiro… Aí mora Deus… Coloca a mão no seu coração… Nessa hora… Vamos pedir para Jesus entrar nesse coração… No seu coração… Nós pedimos Senhor… Que com o teu braço forte… O Senhor realize prodígios… Eu abro… Eu abro as portas do meu coração… E nessa noite eu te dou livre acesso… Vai dizendo isso para Ele… Aperte o seu peito… Feche os olhos… Vai dizendo para Jesus… Jesus… Eu abro meu coração… Entra… Derrama amor… Põe teu amor dentro do meu coração… Enche meu coração de amor… De amor… De amor… De graça… Eu quero ser muito amado hoje Senhor… Eu quero ser cheio… Porque não tem como eu dar aquilo que eu não tenho… Por isso eu preciso do teu amor… Eu preciso do teu amor nessa hora… Enche meu coração com teu amor… O seu amor que lança fora todo medo… O seu amor que quebra toda opressão… Que expulsa todo mal… Vem Jesus… Vem Jesus… Eu abro meu coração… Eu me entrego… Querido amigo Jesus… Eu te dou liberdade… Eu te dou livre acesso… Eu abro as portas do meu coração… Eu abro as portas do meu coração… Eu abro as portas do meu coração… E abro as portas da minha mente… Dos meus pensamentos… E lembranças do meu coração… querido e poderoso Jesus, Tu tens livre acesso, fica à vontade, fica à vontade para me direcionar, fica à vontade para me proteger Senhor, para blindar as minhas emoções, Jesus eu abro o meu coração, age na minha vida Senhor, eu preciso, eu suplico, eu peço, em Teu nome Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, das graças, Jesus eu abro o meu coração, eu desejo o Teu coração em meu coração, sagrado coração de Jesus, sagrado coração de Jesus, pulsa no meu coração, pulsa amor, pulsa, lança amor, Jesus misericordioso, vem com os raios de misericórdia, penetrando o meu coração, lá nas entranhas, lugares onde eu não posso ir, lugares onde eu não consigo ir, Jesus amado, põe a Tua mão poderosa lá no meu coração, tem situações que eu não posso resolver, tem coisas que eu não sei como vencer, Jesus eu preciso de Ti, Jesus eu confio em Ti, Jesus eu me entrego, eu me entrego sem reservas, sem reservas, sem reservas, eu me apresento inteiramente na Tua presença, eu desejo, eu preciso, eu clamo, me abraça Jesus, me abraça, me abraça de uma forma que o Teu coração vai pulsar com o meu, me abraça Jesus, vai falando com Jesus, igreja, abre a sua boca, aprenda a falar com Jesus agora, não fica calado não, abre a sua boca, homem, mulher, mãe, pai, filho, filha, fale com Jesus agora, você que está aqui, você que está pela internet, pela TV, fale com Jesus, abre o seu coração agora, abre um diálogo com Jesus, um diálogo, ore, peça, clame, invoque Jesus, vai derramando o Teu amor, Jesus, em meu coração, eu preciso do Teu amor, da Tua graça, eu preciso do Teu poder de cura, eu preciso do Teu sangue precioso, Senhor, toda sujeira, tem sujeiras espirituais em meu coração, que precisam ser lavadas, que precisam ser purificadas, vem Jesus, vem Jesus, purifica o meu coração de todo mal, purifica o meu coração de toda opressão, de toda sujeira, fala com Jesus agora, irmão, irmã, diga comigo, Jesus, eu abro o meu coração, eu te dou livre acesso, trabalha o meu interior, toca lá no fundo do meu coração, enche com o Teu amor, enche com a Tua graça, derrama o Teu poder, cura-me Senhor, cura-me Senhor, cura-me Senhor, liberta-me Senhor, eu confio em Ti, Jesus misericordioso, poderoso Jesus, opera a libertação em meu coração, opera a cura no meu coração, toca-me Senhor, toca-me Senhor, toca-me Senhor, toca-me Senhor.